Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Nós colocamos na pauta da sessão a urgência de uma moção da minha autoria em defesa do retorno do auxílio emergencial. Nós sabemos que a taxa do desemprego já aumentou, vai aumentar mais até que a economia comece a se regularizar. Então acredito ser de suma importância o retorno do auxílio emergencial para que apoie as famílias mais vulneráveis e mais carentes nesse momento tão difícil.